Banda K10 Que me amava Mas a mentira era o poste dela No shopping que foi surreal Quando a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Prisão perpétua pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Caí em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais, elas estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Romeu, a voz que apaixonava Me entreguei de corpo, alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Mas a mentira era o poste dela No shopping que foi surreal Quando a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Aquilo pra mim foi fatal Aquilo pra mim foi fatal Assassinou a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais, as digitais dela estão no meu corpo Essa mulher, essa mulher roubou Essa mulher roubou meu coração Essa mulher roubou meu coração Meu coração Eu sou mentiroso Amém.